da escola Dr. Manuel José Chaves Juliana Bom dia, eu sou professora de história lá no Manuel José Chaves estou aqui também com a professora Gabi e nós estamos desde o início nesse projeto com o Marco desde os primeiros curtas esse ano o nosso curta foi feito em parceria com a eletiva da professora Gabi de curta-metragem e apesar do Brasil ser um país das diversidades o preconceito ainda não pode deixar de fazer parte das pautas de discussões, principalmente dentro das escolas então nós pensamos nessa questão sempre a gente tem uma certa dificuldade em deixar esse curta com 5 minutos porque a gente sempre consegue coletar um material muito mais extenso então sempre é uma briga, né Marco? para conseguir deixar com 5 minutos e realmente quando você começa a tratar a questão surgem muitas coisas eu estou aqui também com a Ana Júlia e com a Lívia a Ana Júlia vai falar um pouquinho com vocês bom dia, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui queria agradecer aos meus colegas que participaram comigo desse curta e as professoras que são lindas, maravilhosas, eu amo muito que disponibilizaram eu fazer parte desse projeto e eu me senti muito grata por ser chamada pela professora Juliana e me senti muito honrada de poder participar de alguma coisa como elas que são duas pessoas incríveis eu falei sobre a pauta do machismo que é uma coisa muito presente na nossa sociedade que é muito triste e é uma coisa para se pensar sobre as nossas atitudes que muitas vezes nós temos pensamentos machistas mesmo sem querer e pensar nisso e mudar isso é um passo muito importante para uma sociedade melhor obrigada obrigado pelas palavras muito inteligente e também a Juliana Cagabi lá na Escola Chaves que todo ano participando muito obrigado agora a gente vai...